De acordo com a lei 10.608 de 2018, todos os condomínios de Maringá tem o prazo até o final de maio do próximo mês para substituir os containers com containers de material de polietileno, ou seja, de plástico. Com isso, o que está acontecendo? Todas as pessoas ligadas a essa área têm procurado a prefeitura para tentar solucionar um problema, porque eles não conseguirão fazer essa substituição até o final do mês de maio. Como isso vai ser feito e vai ter uma modificação na lei que já existe? Sim, é um problema que foi identificado. Nós tivemos a pandemia e com a pandemia tivemos a escassez de matéria-prima, do plástico, alumínio, tantas coisas faltaram. Comércio ficaram fechados, condomínios passaram por crise, alguns conseguiram atender a legislação, mas um número levantado por uma associação de condomínios é de que 90% não conseguiu. E está demorando quase 60 dias para essas empresas que confeccionam os containers entregar um container. Então, o que acontece? Se a legislação não for alterada, no próximo mês, que já vence o prazo, nós teríamos milhares de multas em Maringá. E não é isso que a prefeitura quer. Nós defendemos sempre o bom senso. Então, tivemos ontem uma reunião, e nessa reunião eles colocaram ali as dificuldades deles, e nós vamos propor uma expansão desse prazo. Nessa expansão, nós esperamos poder dar tempo deles se adequarem e essa legislação ser cumprida. Eu tinha pensado 180 dias junto com os condomínios, mas o vereador Cidre Itelli já havia proposto, primeiro, uma alteração de um ano. Então, nós vamos trabalhar durante esse período em que nós não estamos com a sessão, para que na próxima terça-feira a gente já chegue num texto conjunto para atender a legislação. Dificuldades que não são somente de logística, mas são também ligadas a fatores econômicos também. A pandemia acabou também deixando, imagino, os caixas dos próprios condomínios em dificuldades. Sim, não tenha dúvida. A pandemia, ela mexeu com tudo. E a gente não pode tratar as coisas apenas a ferro e fogo. Nós precisamos ter o bom senso. E o bom senso nos levou, nessa reunião, a uma proposta de alteração legislativa. Ninguém imaginou que teríamos os comércios fechados, de que subiria tanto o preço do plástico e de outros materiais. Então, espero que a Câmara possa entender a necessidade e a gente tenha essa matéria aprovada. Vamos explicar, então, para o nosso leitor o que prevê essa lei e por que essa substituição do material de plástico. Ela prevê que todos os containers da cidade de Maringá, seja de pessoa física ou jurídica, sejam substituídos por material de plástico. Material sustentável, reciclável. Com isso, diminuiria alguns problemas que moradores que têm recolhido esse material durante a madrugada, muitas vezes, porque durante o dia não é possível fazer isso, o incômodo do barulho. Então, é uma legislação que atendeu a reclamações desses moradores. Eles tinham ali cinco anos para fazer a alteração, mas ninguém contava com dois anos e meio de pandemia. E até mesmo por questões sanitárias. Sim, não tenha dúvida. No material de metal, é como um vazamento de chorume, de tantas coisas. E no de plástico, a gente tem uma facilidade maior. Certo. E vai dar tempo, porque se essa lei deve ser substituída até o final de maio, a Câmara vai conseguir passar por todos os processos porocráticos e fazer essa alteração em tempo até o final de maio? Então, como é uma legislação que já saiu dessa casa, nós provavelmente colocaremos em regime de urgência, porque os vereadores já conhecem a matéria. Eles já sabem do que se trata, de como é. E aí nós, então, falaremos com o departamento jurídico, da casa, também da prefeitura, sobre essas mudanças, o que isso acarreta para dar também segurança aos vereadores. E a nossa intenção é, sim, ter ela alterada antes do vencimento do prazo. Só para precisar, quantos são os condomínios? Temos uma estatística de número de condomínios interessados nesse caso? Eu não tenho os números fechados, porque eu só tive a oportunidade de conversar com uma associação de condomínios, com a diretoria de uma outra, mas nós sabemos que são milhares. São milhares de pessoas que serão atingidas. O próprio condomínio vai ter um aumento ali na sua taxa de condomínio para a substituição desse material. E a gente sabe, quando aumenta a demanda, o preço, infelizmente, aumenta também. Então, a gente sabe que são muitas pessoas atingidas no nosso município.